Seja bem-vindo, está começando o DC Notícias deste 12 de maio, dia em que a presidente Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República. Vamos conversar ao vivo com um cientista político sobre o processo de impeachment e as consequências da mudança de governo aqui na fronteira. E temos ainda outros destaques nesta edição. Polícia Federal divulga dados sigilosos da Operação Peculio. Câmara de Vereadores rejeita comissão processante contra o prefeito de Foz. Deputada Cláudia Pereira é uma das investigadas na Operação Peculio. Estudantes de administração participam do Congresso de Gestão Empresarial. O DC Notícias está no ar. 12 de maio de 2016. Um dia para ficar marcado na história do Brasil. Michel Temer é agora o presidente interino da República. Foram 55 votos a favor e 22 contra. 12 de maio de 2016. Às 6h34 da manhã, o plenário do Senado Federal aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff por 55 votos favoráveis e 22 contrários. Está encerrada a votação. Nós vamos proclamar o resultado. A sessão que durou mais de 20 horas começou às 10 da manhã de quarta-feira. 74 senadores estavam presentes e 70 deles se inscreveram para falar. O tempo dado era de 15 minutos. Durante os discursos, tanto apoiadores do governo quanto opositores puderam apresentar a justificativa dos seus votos. O impeachment exige que estipifiquemos o crime. Não tem nenhum ato de corrupção praticado pela presidenta. Aliás, se eu tivesse, não seria essa casa que julgaria. Por quê? Porque, como crime comum, seria julgado no Supremo Tribunal Federal. O voto exemplar do senador Anastasia dá a todos nós absoluta tranquilidade em votarmos pelo prosseguimento dessa ação. Porque é exatamente o desequilíbrio das finanças públicas que gera instabilidade num país que faz com que os investimentos deixem de vir e o desemprego passe a florescer. Com o processo aberto, a presidente fica afastada do cargo por 180 dias até o julgamento final pelo Senado Federal. Quem assume nesse período é o vice-presidente da República, Michel Temer. Agora, o Senado vai colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhas tanto de acusação como de defesa para instruir o processo e montar a decisão final. O julgamento vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que também vai comandar a comissão processante do Senado. A decisão definitiva para o impeachment da presidente depende do voto favorável de dois terços do Senado. Ou seja, 54 dos 81 senadores precisam votar a favor do impedimento da presidente. Em um pronunciamento feito no fim da manhã, a presidente Dilma Rousseff disse que não cometeu nenhum crime e disse também que está sendo vítima de uma grande injustiça. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Bem, para comentar todo esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político Edinaldo Bezerra, que também é professor do Centro Universitário DC, mestre em Direito, advogado, economista e engenheiro. Professor Bezerra, na sua opinião, todo o processo do impeachment, desde o seu início, é legítimo? Olha, eu acredito que sim. Tendo em vista de que, tanto na Câmara quanto no Senado, passou essa possibilidade de que a presidente sofresse, então, o impeachment. E, dentro do conhecimento, eu também tenho a certeza de que está tudo correto. Essa história de golpe que os mais centrados aí ao PT, aos partidos coligados, implantam? Na realidade, quem cunhou esse termo foi o da AGU, o Azevedo, que disse que aquilo era golpe. E aí, então, se disseminou esse termo, como dizeram, como golpe, em todo o processo. E sempre que havia, então, quando se falava em impeachment, a resposta era dizendo que isso, na realidade, não seria impeachment, tendo em vista que a presidente não tinha cometido nenhum crime. E que, sim, era um golpe de Estado. O que pode se esperar do governo do Michel Temer, PMDB? Olha, com respeito ao Michel Temer, que a gente já está sabendo quais são os ministros, eu tenho uma certa desconfiança com respeito a muitos desses ministros que foram indicados e que estão presentes na Lava Jato, quer dizer, estão sofrendo investigações. E aí, é claro, a gente sabe como é que foi para conseguir chegar, no número que nós chegamos para a posição do impeachment, eu acho que houve um leilão. Um leilão de ministérios. De ministérios, de barganhas, para poder equacionar a votação que nós tivemos essa madrugada. Aqui em Foz do Iguaçu, professor Bezerra, o que deve mudar agora com o Michel Temer assumindo a presidência da República? Olha, eu acredito que o Michel Temer, não digo que ele vai fazer, mas que ele poderá fazer, mexer em diversos órgãos que são de órgãos federais. Como o caso da própria Itaipu, como é o caso do DENIT, como é o caso do IBAMA. Embora o IBAMA aqui seja o escritório, mas provavelmente todos os órgãos que são públicos federais, com certeza sofrerão algumas modificações. Na minha opinião, eu acho que, por exemplo, a Receita Federal, a Polícia Federal, isso não vai sofrer nenhuma mudança. Nem exército? Não, menos em exército, mas em aeronáutica, não estão aptos para sofrer nenhuma mudança. O presidente Michel Temer assumiu de forma interina até que o processo termine. Se ele quiser mexer na direção geral da Itaipu, ele pode, já agora? Pode. Se ele tiver nomes apropriados para que possa ingressar na administração da Itaipu, eu não vejo problema algum. Um dos cotados para assumir a direção seria Orlando Pessuti, do PMDB aqui do Paraná. Para o senhor, seria um bom nome? Eu acredito que sim. Ele foi já aqui do Paraná, foi ex-governador e já mostrou a capacidade que ele tem como administrador. E as outras funções gerenciais também mudam? Como, por exemplo, do diretor de coordenação, o Nelton Friedrich, da superintendência de comunicação, também muda? Ou essas pessoas são concursadas? Não, eu acredito que deva ocorrer uma mudança geral em todas as diretorias, porque essas diretorias são cargos comissionados. Todos indicados pela presidência. E além da Itaipu, das autarquias que existem aqui em Foz, como o senhor citou, o DENIT e IBAMA, o dólar em si, como a gente é influenciado diretamente pela questão aqui, também modifica alguma coisa? Olha, como o senhor observou hoje pela manhã, assim que houve a proclamação da admissibilidade para o impeachment, nós tivemos, assim, uma redução do dólar. E para nós aqui na fronteira há, assim, uma sensibilidade muito grande quando o dólar se encontra em um valor bem mais baixo. Porque aí as pessoas vêm aqui para a fronteira para fazer compras. E isso faz com que a nossa economia volte a girar um pouco mais com essa situação que a gente tem hoje de um marasmo geral. Já que o senhor é economista também, com essa melhora possível na economia do país, o dólar aumenta ou cai? Olha, porque o dólar, ele aumentou em função da desconfiança que nós tínhamos, o mercado internacional tinha na nossa economia. E, como todo mundo sabe, houve o rebaixamento das notas das grandes empresas que conferem um grau de confiabilidade. E, em função disso, o dólar começou a disparar. Ou seja, muito investimento que tinha aqui, em função desse alto risco que poderia não receber os seus juros ou seus rendimentos, foi levado para fora. E, como faltou o dólar, o preço do dólar subiu, que é uma mercadoria com outra qualquer. E agora o Senado tem seis meses para julgar todo o processo do impeachment em cima. O senhor acredita que vai até o fim mesmo? Ou pode haver alguma coisa no meio do caminho aí? Olha, com esse cenário que a gente tem, eu acredito que vai se resolver até mais cedo. E aí, com certeza, são duas as opções. Ou o Senado aprova ou o Senado reprova. Se o Senado reprovar, o Temer sai e volta a Dilma. E se o Senado aprovar, a Dilma é afastada definitivamente. E aí ficaria oito anos com seus direitos políticos suspensos. Se, caso a presidente volte, a economia do país tem chance de melhorar? Eu acredito que vai piorar. Porque todos esses benefícios que nós estamos imaginando que poderíamos conseguir com esse novo governo, talvez piorem. É claro que a gente não pode esperar do Temer um mágico. Ele não vai modificar de uma hora para outra aquilo que a gente tem à imaginação. Essa vai ser uma demora para três ou quatro anos futuros. Quer dizer, mas já resolve, pelo menos em parte, o problema. E ele equaciona, acredito, de uma maneira melhor. Ok. Vamos aguardar para ver onde vai parar, né, professor? Nós conversamos aqui com o professor Edinaldo Bezerra, que é cientista político, mestre em Direito, economista e também engenheiro e advogado, sobre as questões aí que estão envolvendo, modificando toda a estrutura do país, né? Professor, muito obrigado pela entrevista e o senhor vai voltar mais vezes para cá. Está bem. Até a próxima. Eu agradeço. E você vai ver daqui a pouco os últimos acontecimentos da Operação Peculia, aqui de Foz do Iguaçu, que investiga supostos esquemas de desvios de dinheiro na Prefeitura de Foz. A gente volta já. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Tchau, tchau.